Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ela não é sua filha. Vocês vão me deixar isso? As a matter of fact, eu não quero ouvir uma outra palavra da vida. Você. Você tem uma mão na minha filha que ela está agora com? Olá? Olá. Olá, senhor. Olá, senhor. Please, take it easy. And accept my condolences. I'm sorry for the loss of your wife. I know you're still mourning her, but you see, there is a way... Atalus! You must always be stupid. Is my wife dead? You see, calm down, but at least just allow me speak freely. No, you won't speak freely. Ma, remember that discussion we had concerning girls licking your son like a lollipop and chewing the stick. You see... You must be very mad. Will you get out before I curse you and your generations? Sorry. Atalus! What was that about? You were discussing about me with my mother? My son, it will be useful... No, 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 Mom. I want to hear what he has to say. Go on. Tell me what you were discussing about me with my mother. Jose, I think this is not the right time para ter esse tipo de discussão. Como sua mãe disse que eu deveria sair, você entende? Você vê o que eu estou dizendo? Sua espelha já está assim. O problema vai acontecer aqui. Então, deixe-me só ir. Quando você está tranquilo, eu vou voltar para que nós possamos discutir. Mas, mãe, você lembra tudo que eu disse? Você entende? Você vai falar com ele. Você não entende. Mas você, você não entende. Você não entende. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Por favor, se lhe se lhe, se lhe se lhe. Se lhe se lhe. Eu não consigo... I can't ever face any of them again, ever. Essa, é tudo bem, ok? É tudo bem. Pelo menos isso é o seu pai de casa. Você pode dormir amanhã e amanhã, você pode voltar. Você pode voltar. Você pode parar de cair? Eu estou com o meu pai de casa. Por que eu fiz isso? Explicou isso. Apenas três quidinhas. Isso. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Isso não é. Não é. Não é. Não é. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Por que? Isso também não é. Ea. É tudo bem. E também, eu deveria ser feito com meus estudos de infecibilidade. E com isso, eu acredito muito que a gente vai ter o mercado. Boa, irmão. Boa! Você vê o benefício da sua retenção? Eu aprecio que você decidiu voltar. Agora, nós podemos ter controle do negócio da empresa. Obrigado por ter vindo. Eu nunca vou deixar você. Eu sei que eu não sei. Zaki Onoji, eu deveria ter responsabilidade para o que aconteceu se eu, Adesora, tivesse falado como uma mulher. Eu nunca deixei minha filha para sair. Eu tenho certeza que ela deveria ter sido bewiscil. Por favor, me desculpe. Por favor, me desculpe. Me desculpe. Por favor, minha filha. Você acha que ela deveria ser bewiscil? Eu sinto com minha vida. Eu acho que eu sei quem é responsável. Você sabe? Eu quero que eu me desculpe. Eu quero que eu tenha cuidado. Você quer que eu tenha cuidado? Ei! Afanquah Can you imagine My son Hilo Just walked out without greeting me And not even Acknowledging my greetings Ah! Amon oje E jure a ye Ok be It will never be well with you You don't need to thank me I'm your big sister And I'm doing what I'm supposed to do Honestly you got us really worried About your whereabouts Yeah Anyway Just try and believe everything will be fine You'll be ok Yes I miss you Mhmm Alright This is Yeah Is that M7 before? Yes You want to bite me You want that How is she? She's fine How is she feeling? She's good She went for a walk I just told her to believe everything will be fine Don't worry I don't worry I'm sure everything will be fine Yes What do you think about what M1 said concerning our manager being the person behind A6's issues? See Adama I don't know what to think anymore And I don't know what to believe It's not a time to think or believe It's a time to find out exactly what is happening And who's behind this How? How are we going to do that? See This accusation alone Is enough to destroy this family Is enough to scatter everything about this family You're joking My brother This family has been torn apart For as long as I can remember A family Zagafo Please 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 Don't say that again Please Please Family is scattered Trust me I have never been that insulted and embalassed in my entire life Did I commit a crime that my daughter bought married into a rich family? Or is it my fault that Homolo J's daughter turned useless abroad and refused to come back? My husband I suggest we arrest her with the police Really? What will you tell the police? Hey What do you say? Is it not obvious that she bewitched our daughter? Happy? But how do you intend to prove that to the police? Who's side are you on? Obonya Way Are you on her side? Or on your daughter's side? You just have to stop running around in circles and come at play I don't ask the question Who's side are you on? Why are you standing in my way? Nobody loves trouble But there comes a time When you look trouble in the face and ask questions Why did you bewitch Essoher? Why did you bewitch Essoher yet? Was it your mother that put you up to this? Olivier! You have my mother's name out of this You are going to swear with the Bible That you did nothing to my sister? You must swear The next time Ida or she stands in my way to say nonsense I will teach that person a lesson he or she will not forget it into our lifetime Lies Did you hear me? Lies Because you will do no such thing Thank you daddy What gives you the audacity? The temerity to threaten my children in my own house? No I'm asking you Would you kindly ask them What gave them the audacity To tell me That I have to swear with the Bible That I didn't bewitch Essoher In my husband's house? Would you kindly ask them? What is wrong with If they said that? Daddy help me and ask that You must swear No I'm asking you I see Okay So you don't want to swear Huh? You see your life? You don't want to swear You You will swear You must swear In fact You must swear Perfect Beautiful Good I agree Yes I will swear Better Then we will all go to Olokunshan And swear Olokunshan Yes you heard me What you want Swear you shall Olokunshan Olokunshan That God will just swear with the Bible Everybody goes to rest Daddy she's tomorrow Mama Show her Daddy she's tomorrow Thank you for guiding and protecting Essoher All these years abroad And for bringing her home And for bringing her home In one piece She's going through a lot right now And I need your help She's my daughter too I can't just sit back And watch her go through this agony Please Continue to guide and protect my evil She's all I have But I can't You can't I�� United Ican Find Eu não tenho tempo para chit-chat. Eu tenho muitas coisas importantes em minha cabeça. Mas eu não sei o que você quer dizer. Eu não sei o que você quer dizer. Mas eu sei que eu sei que eu sei. O que você disse? Olha, mas eu sei que eu sei. Eu sei que 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 eu sei. Eu vou te... Eu não sei o que eu sei, pessoal. Você quiser dizer, eu não sei, você só te conto e não sei. Eu falei, você só te conto. Qual é você? Foi um filho que você disse, meu espéu. Eu não disse ela, ela só foi. Atalos! Eu disse, o que você disse? Eu não disse ela, ela só foi. Eu disse, onde? Você quer ver, como é o maior eu posso estar? Não sei mais alto, não importa se eu estiver, eu vou ser mais alto. Então, o que você disse, meu espéu? Eu não disse, eu disse, o que você disse? Ela disse, eu disse, eu disse, eu tenho que dirigiria. Vou falar isso para eu ficar ali. Isso é caro sim. A isso que eu vou fazer isso no momento. Um tempo. Eu fico. Você não tem nada a dizer, mas eu tenho algo para você dizer. Você vê, isso é uma das coisas mais difíceis que eu tenho feito em minha vida. Um homem de meu status e posição, deve sempre ter um ponto de confiança e justiça. O meu filho, por favor, me torne. Sim, me torne. Me torne. Sim, por favor. Me torne, por que você tinha dinheiro. Você vê, eu despliquei. Eu estou me desculpando. Não, 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 é desculpado. O que você está dizendo? Eu encontrei onde eu chevei. Sim. Fala, o que você está falando? Não, isso é muito bom. Mas isso me leva a questão da estoragem. What kind of thief Would take an old wristwatch And leave pounds till it's there Who does that? Oh Sahan, you are a coward How can you just sit And watch a woman mess up your sister's life Without consequences And you call yourself a man If your father is too scared To confront homonauty What about you? What about you Sahan? What about you? Adieu, tu as Emma to salove, eh If you come close to me I will beat you to the ground Emma! That's exactly what I want You, you Come close to me You will not try You will not try Ig-Ma'i 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 Ig-Ma'ii Ig-Ma'i 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 nat Eu vou olhar para a minha espécie e dizer quem está assistindo a minha espécie. O que é isso? Não se preocupe com a minha mãe assim. Edomar, Edomar. Sim. Estou aqui. Você está bem? Se minha filha está aqui, você não vai falar com ela. Não vai falar com ela. Não vai falar com as pessoas. Minha filha filha filha. É que ela filha filha? Então, não importa você que eu estou aqui? É que você está degree? Das não é esta. Mas eu não quero um respective de volta. Por que você dizer que é você está ministro? Por que você tem que a namoro daí é a On Mail definir ela? E você não vai falar cause ela para quem? Só SAMe o que você está doendo. O que você está doendo? O que tipo de mania tem que botar em sua casa? É isso aí. É isso aí. Você não quer ver a parte de mim? Você quer ver sua boca. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Olha a canopia que ela tem. Ela tem como uma vez. Você é a vez. Você é a vez. Não, 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 não. Você tem que excluir a todos. Você tem que ir. Porque eu não entendo o que as pessoas estão dizendo. E isso não é comparação de onde todos vão vir e deixar nós. Então, vamos. Ei, 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 ei. Ei, não, não, não. Não, 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 não. Eles dizem que eu... Não, 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 não. Não, 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 não. Por que você quer ir ao seu lugar? Não, não. Eu não quero ir ao seu lugar. Não, não, não. Eu já não quero ir ao seu lugar. Eu vim para o seu lugar e disse- que você quer passar a carne e Warm Bidão do mercado. Você deve estar em WhatsApp? E aí Não vamos suver isso. Não vamos suver isso. O que está acontecendo? Eu disse que o que está acontecendo? O que está acontecendo? Fica a uma olhada para descobrir o que está acontecendo. E se perguntar o que está acontecendo, eu não sei que está acontecendo. Ah, o que está acontecendo? Meu Biki, eu não sei que a sua filha, mas eu não vou mostrar meu amigo que eu vi no mercado, que eu tenho visto que não está. Estou vendo que minha esposa pegou seu peixe? Sim. Sim. Como é isso? Ok. Como isso aconteceu? Eu vi minha esposa quando ela carregou o peixe. Ah! Ok. 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 Bem, eu vou voltar. Eu vou voltar. Exceptem para o peixe. Nós estão ficando aqui. Eu vou te dar para o carro. Como isso aconteceu? Tudo bem? Sim, sei bem. É tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Esse. Como você está? O que está acontecendo? As mulheres estão aqui para ver ela. Não, não, não. Não, não, não. Acalou! Eu pensei que eu disse que você vai esperar para mim. Mas eu disse que eu vou resolver. Você está gastando tempo para sair. Não se complica para você. Você vai vir para você. Você vê essas coisas? Você tem que tratar ela bem. Você não é uma pessoa que eu... Não é por você que eu estou aqui. É por minha companhia. Eu falei que eu pensava que ela não vai pagar. Eu falei que ela foi через dinheiro. Eu falei que eu tenho dinheiro para mim. Eu fico que eu sou. É, é, que eu tenho nada. Olha só. É, eu tenho nada. Eu não sou. Eu tenho nada. Eu tenho nada. Eu tenho nada. Então você tem nada. Eu não entendo. Eu não entendo. Esi, você tem o filho? Claro que não! Eu não tenho ideia o que ela está falando. Quem tomou o filho? Olha, senhora, se você gosta de ver a blu-grama, o todo mundo vai ouvir a história. Quem tomou o filho? Não é o que você está falando. Agora, dê-me o meu dinheiro, dê-me o meu filho. Não, 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 não. Não, não, não. Olha, eu não... Eles disse que ele está com o filho. Não! Eu vou dizer que ela está muito orgulhosa sobre essa testemática. Mas você disse que você está cuidando de mim. Claro que eu fiz. Ok, eu vou para o seu lugar. Não, 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 não. Você não vai interferir. Por que? Eu não posso deixar ela. Não, minha querida. Você vai permitir que eles encontrem um lugar comum e arrumar suas diferenças. Você está muito sério? Claro que eu estou sério. Vamos. Ei, baby. Eu não vou ficar muito ocupada hoje. E eu tenho certeza que você também não vai ficar muito ocupada. Por que eu não vou levar a minha beaível filha para mostrar algumas coisas que eu tenho? Você foi para o meu trabalho com esse dinheiro? Claro que eu fiz. Você prometeu que você me prometeu um dinheiro. Eu fiz. Você não conseguiu tudo para você. Você não conseguiu. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Someone... Someone... Someone está esperando me after me. Someone está fora para me destruir. Me... Eu nunca hei stolen algo em minha vida. Eu não sei como. Como e por que eu seria um clipe-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o? Eu... Eu não tenho nada. Eu estou feliz que você conheceu o que você fez. Não é? Eu não estou fazendo nada, por Deus. Por que eu iria para o mercado? Eu tenho muitas pessoas em casa para ir para o mercado e fazer o meu shopping para mim. Se eu precisar de algo, por que eu queria ir para o mercado? Esi, você tem uma ideia de o que vai acontecer com você no mercado? Se você tem uma ideia de que aconteceu com você no mercado, se aquela mulher fez a lamba que você stole a fish? Eu tenho uma ideia de o que pode acontecer. Eu estaria tão feliz se você pudesse ver com você também que algo ou alguém está afteri. Isso não adoram. Isso não faz sentido. Fai! Fai! Fai looking for quem você tem. Fai! 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 Você sempre deu a me dizer que não me deixou a desculpa de ver a desculpa de me ver a desculpa. A desculpa de ver a desculpa de ver a desculpa. Por que você está fazendo a desculpa? Isso é muito bom para mim para a desculpa. Isso é muito bom para mim para a desculpa. I'm sorry my darling, just that sometimes the weight of having my innocence before people I call family becomes too much for me to bear. This one is trouble. You are way above a contagious nature and you should stay up there. For how long you've been? How long? Someone once told me that nobody's victory in life is ever achieved with a dramatic formality. It's a battle we must fight and win every gun of our life. I believe not to be lost. I believe not to be lost. I can't believe not to be lost. Oh, Lopu, take care of my problems. I cannot be serving you and still fight for my innocence. Take care of her, Zoe, and fight whether she will not enjoy her marriage. I leave it all to you. 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 Hey, how are you? How is my brother? Huh? My sister? When did that happen? That cannot be my sister. Are you serious? Okay, thank you. What? Eh? Are you waiting for me to scream before you start talking? What's the power of talking about Essoya? Yes. Eh, eh? Okay, the person, okay, someone called me saying, okay, the person said two women went to Essoya's house, and they said she stole fish from the markets. What kind of a useless gossip is that? I don't know. Let's say stole fish. What will take Essoya to the market? I don't, I don't, I don't even understand. Essoya that is married to a rich family, we go to the market and steal, 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 shame on you and your useless family. But, but mommy's just an information. It has nothing to... Buy the good, eh, 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 no more. Where you buy your own clothes, don't they sell things like this that can cover you up? That's not what we're talking about. That's not what you're talking about. Everything you like yourself. No, 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 no. Bye-bye. Bye-bye. Amém. Amém. Eu não estou a ler. Claro que eu não estou a ler. Meu irmão disse que ele era o que deslizou o homem? O que você está a ler? Você está se confundindo sobre isso? Você está a ler? Eu não sei. O que está acontecendo? Eu acho que alguém está me perseguindo. O que você acha que alguém está me perseguindo? A primeira vez eu estou a ler. Pico, 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 pessoal. Pico, sim. Pico, sim. Pico, o que você está a ler? O que você está a ler? Isso não é problema, eu só gostei de ter contato com a Tessy e encontrei que se fosse uma história que eu já ouviu, não pode ser verdadeira, mas eu só quero ser certeza. Oh, você ouviu que ela trouxe a ficha no mercado? Quando você ouviu isso? Uma pessoa me chamou e me perguntou para a história. Porque as coisas são muito estúpidas. Olha, have you seen how one unfortunate soul wants to tarnish the image of my daughter? Is this not jealousy, laced with wickedness? Oh, você ouviu, start calling the number, start calling the number. And if she's not taking her calls, we will all go to the house and find out what is going on. What will you tell them when you get there? Or have you forgotten the case of the missing money? The wristwatch. And how the wristwatch was found inside her bag. And if she was potrzebna at all, it'll be imported into the house. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?